Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui no chacenamento supermercado, tenho certeza que se a gente não ficar blocado no meio do caminho é um milagre, porque hoje tem um negócio, um giro de Itália, aquelas corridas de bicicleta, né, aqueles profissionais mesmo, e vai passar aqui gente, vai bloquear as estradas tudo, até depois de duas horas da tarde, eu não queria vir no supermercado, meu marido teimou, se não ficar gente, não ficar no meio do caminho, eu nem sei viu, ai meu Deus, espero de não. Gente, graças a Deus conseguimos chegar em casa, mas já tá o maior furdunço na estrada, chovendo, desde onde que tá chovendo, temporal hoje, tá alerta, meteorológico, né, só sair de casa mesmo se for necessário, porque é alerta, vento forte, grande, né, grande é a chuva com aquele gelo, de gelo, e vento forte, muita chuva, temporal mesmo, aí já tá chovendo de novo, a gente conseguiu passar, meu marido foi, sei pra onde que ele quer ver, ele adora essas corridas de bicicleta, não fiz nem as compras direito, na carreira com medo de ficar presa no meio das estradas, e só vim pra casa depois de três horas, tá fazendo o que? Aí já são, ó, onze e dois, aí vou mostrar aqui só as coisinhas que eu comprei, e a falta é o que mais, a gente vai ao outro dia, porque de carreira assim é muito chato. Ó, aqui tem papel higiênico, né, vinte rótulos, aí aqui tem duas caixinhas de caldo de quinó, aqui tem sotilete, né, pra fazer torrada, dois quilos de arroz, dois quilos de farinha de trigo, dois de açúcar, aí isso aqui é aquelas coisas que minha filha gosta, esses croquetes de frango, alho, aqui é presunto, aqui é um peito de frango, e aqui é umas bistequinhas de porco, aqui tomate, gente, tudo pela hora da morte, meu Deus do céu, misericórdia, onde é que a gente vai parar? batatinha, é, pipoca pra micro-ondas, essas batatinhas aqui que ela gosta, é, 24, acho que é, é, 24 ovos, 12 e 12, limão, gente, o limão tá um absurdo, meu Deus, é, pimenta do reino, um ketchup, é, óleo pra fritura, aqui é um analcoólicozinho, gingerinho, que eu gosto de misturar com o vinho na hora do almoço, pra não ficar muito forte, aí aqui é dois, é, um quilo de pene, né, cada um é meio quilo, eu acho, é meio quilo, um quilo de pene, um quilo de mezemânica, um quilo de tortilhone, e dois quilos de espaguete, aí peguei dez pães, peguei pão pra fazer porrada, biscoito, ai, meu Deus, esqueci o cacau, Jesus, é, peguei biscoito, que ela gosta, leite com chocolate e, e biscoito, e óleo, três litros de óleo, esqueci o cacau, na, na correria, meu marido, ai, gente, eu não gosto aí do meu marido, que ele é sempre assim, eu nem desço do carro, ele já tá, quando é que você volta, já terminou, não sei o que, ai, meu Deus, não, não gosto, não, eu fico nervosinha, terminei, esqueci sempre as coisas, aí, mas esqueci outras coisas também, carne também, que eu não peguei, nada que eu queria, frango, outras coisas, não peguei, mas outro dia eu vou com calma e pego, aí peguei também, peguei também, é, um pacote de, um paco, né, de coca-cola, uma caixa de, doze, com doze litros de leite, e uma caixa de cerveja, e um, três litros de sabão, pra máquina de lavar, mas ainda ficou faltando, né, o Nescau, ficou faltando saco de lixo, o sabão dos pratos, ai, meu Deus, mas paciência, outro dia eu vou e compro as coisas com tranquilidade, gente, ó, só essas coisinhas, só essas coisinhas que eu comprei, ó, um absurdo, 105,74 euros, meu Deus, onde é que, onde é que o mundo vai parar, tudo um absurdo, o leite, ó, como subiu, era, já tá 10,68, o óleo de fritura, 3,29, meu Jesus, e vocês aí achando as coisas caras do Brasil, né, gente, tem umas coisas que os preços é o mesmo, mas tem isso aqui que, né, se a gente for fazer, é porque ninguém vai fazer o câmbio, porque ninguém mora aqui e lá, mora só no canto, mas se for fazer a conversão, é muito mais caro, mas tá muito caro as coisas, um absurdo, gente, um abacaxi, 5 euros, um abacaxi, o limão tá quase 3 euros, um saquinho com 5, 6 limões dentro, um absurdo, gente, então bem rapidinho o vídeo foi esse, um vídeo bem aleatório, assim, se vocês tenham gostado, se gostaram, deixe um like, comente, se inscreva, ative o sininho, e fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, que o vídeo já está enorme, tchau, tchau, e aí, e aí, Obrigado.